Está preso aqui na sexta delegacia esse rapaz identificado como Morgon Henrique, de 24 anos. De acordo com as informações policiais, ele passou por uma situação inusitada. Um adolescente de 17 anos morava em uma casa que é germinada com a casa dele. E então esse adolescente saiu de lua de mel com a esposa. Quando voltou em casa, não havia nenhum móvel mais, os móveis novos que ele tinha comprado, haviam todos sido subtraídos da casa dele. E aí a polícia começou a investigação e os móveis foram encontrados na casa do Morgon, que é vizinho. E então o rapaz aqui foi preso por furto. O Morgon, o que levou você a pegar os móveis do vizinho? Ah, eu estava embriagado. Aí você foi lá e pegou? Sim, senhor. O que tinha nesses móveis? Ela tinha TV, máquina de lavar, de horadeira. Foi feita, na verdade, uma mudança. Todos os móveis foram subtraídos da casa. E aí, com rápida investigação, descobrimos que aqueles móveis estavam justamente na casa do vizinho. O Morgon aproveitou ali a oportunidade da vítima ter viajado, teve a ajuda de um parceiro dele, e que nós estamos em diligência, e aí agora vai ficar preso. Ok, doutor. Muito obrigado. Está aí, então, mais um caso resolvido pelos policiais, pelos investigadores da 6ª Delegacia. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.